Eu tive sempre a paixão pela cozinha, desde Catraína, desde miúda, e o facto é que houve, eu sou de Algarve, sou de Tavira, e houve um ano que uma senhora, amiga dos justios com quem eu vivia, veio a Lisboa e trouxe-me. Os pais da dita senhora que me trouxe a Lisboa tinham uma cozinheira, e essa cozinheira fazia massa folhada, mas com sebo. Comprava a gordura, o sebo, o chamado sebo da vaca, aquela gordura própria, moldava, limpava-a muito bem e depois aplicava-a nos folhados, e o certo é que eles ficavam lindíssimos. E mais tarde apareceram as margarinas próprias para folhados, eu fui adaptando até encontrar a margarina especial. Comecei a fazer massa folhada e começou sempre, toda a vida, desde morei a Passo de Arcos, muitos anos, já eram estabelecidos lá, e o facto é que já fazia lá e as pessoas adoravam. Quando viámos para aqui, comecei a fazer a massa folhada, os folhados de carne, os folhados, o meu doce de ovos para os folhados, que é mesmo doce de ovos, não é vigir, e que foi sempre um sucesso. E de ano para ano a gente aperfeiçoou sempre mais. O facto é que até hoje tem sido mesmo um sucesso. Esta senhora está comigo há 16 anos, 18 anos, ensinei-lhe a massa, ela faz todos os dias e pronto, e continua a ser um sucesso. Por exemplo, um champanhe, um vinho de porto, qualquer coisa, não é? Até pessoas que vêm lanchar, tomam café com leite, bebem chá, qualquer coisa, mas especialmente o champanhe, não é? Tchau, tchau.